Tem 24 processos 48.500.469.2013.67 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face do despacho 1783.2014 que analisou os recursos administrativos interpostos em face da resolução homologatória 1559.2013 Diretor relator, Dr. Reif Barros A resolução número 1559.2013 estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob a responsabilidade de concessionário de serviço público de transmissão de energia para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014 Em 11 de julho, a CTEP, através de uma carta sem número, interpôs recurso administrativo contra a resolução 1559 Tal recurso foi julgado através do despacho número 1783 e em 10 de junho de 2014 Em 24 de junho, foi emitida a resolução 1756 que estabeleceu as RAP pela disponibilização das instalações sob a responsabilidade de concessionário de serviço público de transmissão de energia para o período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2014 Tal resolução homologatória incorporou as alterações aprovadas pelo despacho número 1783 Em 25 de junho, a CTEP interpôs pedido de reconsideração contra o despacho 1783 Em 7 de julho de 2014, o processo foi amedistribuído Em 10 de julho, a minha assessoria, através de memorando número 351 solicitou posicionamento da SRT acerca do pedido de reconsideração da CTEP O que foi respondido em 23 de julho, por meio da nota técnica nº 216 de 2014, é o relatório Inicialmente, destaco que, de acordo com o dispositivo disposto no inciso VI do artigo 43 da norma de organização ANEL nº 001, anexa à resolução normativa 273 de 2007 O recurso não será conhecido quando exaurida a esfera administrativa No caso em tela, verifica-se o despacho número 1783 de 2014 hora recorrido, não foi editado em decisão tomada em uma única instância por esta decisão decolagiada, mas sim em decisão de segunda instância Referido o despacho, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto contra a resolução de 1559 de 2013 Dessa maneira, o recurso apresentado não atende aos critérios de admissibilidade estabelecido no artigo 43 da resolução 273 haja vista que é interposto após exaurida a esfera administrativa razão pela qual não deve ser conhecido Destaco, contudo, que segundo o parágrafo 2 do artigo 63 da lei 9.794 que regula o procedimento administrativo no âmbito da administração pública o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa Diante da alegação de equívoco do ato administrativo, minha assessoria requeriu a análise da SRT para esclarecer os indícios apontados pela recorrente A superintendência SRT analisou os dois itens constantes do pedido de reconsideração, quais sejam A divergência na atualização monetária da parcela do ajuste PA do reforço da RAP prévia Inconsistência na aplicação do reajuste do PA de parcela de ajuste de outros agentes E em relação ao item 1, a CTP alega divergência referente à aplicação incorreta dos números do índice de IPCA para atualização monetária dos valores de parcela de ajuste referente ao reforço autorizado sem estabelecimento prévio de RAP A concessionária argumenta que embora este fato tenha sido reconhecido na nota técnica 088-2014 O pleito foi negado no voto do diretor-relator que suporta o despacho nº 1783 e assim solicita que a ANEL retifique o valor desta parcela de ajuste considerando os efeitos financeiros conforme dispostos na referida nota técnica A SRT esclareceu que a indicação do voto de que o pleito foi negado trata-se de um equívoco que não surtiu os seus efeitos Isso porque, por meio deste mesmo voto, foram aprovados todos os setes anexos da nota técnica 088 e, consequentemente, a retificação do valor desta parcela de ajuste Ademais, tais valores foram considerados no cálculo da RAP para o ciclo 2014-2015 homologado pela resolução 1756 Assim, a atualização monetária dos valores conforme solicitado pelo CTP em seu recurso administrativo contra a resolução 1559-2013 foi efetuada Em relação ao item 2, a CTP alegou que havia uma inconsistência na aplicação do reajuste da parcela de ajuste ou desajuste mais especificamente na parcela denominada PA da PA do ciclo 2012-2013 A SRT indicou que na análise desse pleito foi apresentada na nota técnica 088 conforme o trecho transcrito a seguir Além disso, havia sido explicitado na nota técnica 152 a forma de atualização das parcelas de ajuste antes e depois da prorrogação das concessões No período de reconsideração hora analisada, a CTP alega que para o reajuste da PA a outros ajustes notadamente a PA da PA do ciclo 2012-2013 foi utilizada apenas o IPCA e que para as demais parcelas de ajustes foi considerado o critério misto utilizando a GPM e o IPCA A transmissora solicita que esse critério misto seja utilizado no PA a outros ajustes Quanto à argumentação da concessionária, a SRT esclareceu que não foi utilizado um critério para reajuste do PA a outros ajustes e outro para as demais como sugere a CTP e sim foi seguido o que constava nos contratos de concessão vigente As diferenças entre os valores que as concessionárias foram autorizadas a faturar pelos avisos de crédito emitido pelo ANS ou ato da ANEL e o que consta na resolução homologatória é o que caracteriza a parcela de ajuste PA Se essa diferença ocorrer antes da prorrogação da concessão até dezembro de 2012 foi utilizado o critério vigente nos contratos até então que previa a atualização pelo GPM se ocorrerem após janeiro de 2013 foram atualizados conforme as cláusulas que constam no quinto termo aditivo que prevê a utilização do IPCA Dessa forma, não foram observados os equívocos indicados pela CTP nos atos administrativos que estabeleceram os valores da receita anual permitida para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2013 Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000469 de 2013, dígito 67 voto por não conhecido o período de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista CTP contra o despacho número 1783 de 2014 que analisou os recursos administrativos interpostos contra a resolução homologatória 1.559 de 2013 haja vista exaurida a esfera administrativa é o voto e é em discussão em votação voto com o relator também acompanho o relator proclamo a decisão da diretoria por não conhecer do período de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica CTP contra o despacho número 1783 de 2014 que analisou os recursos administrativos interpostos contra a resolução homologatória número 1.559 de 2013 haja vista exaurida a esfera administrativa próximo item